Bom dia, galera. Então, eu vou começar para falar sobre uma palestra que, para mim, é muito importante. Em todo negócio, tem um momento que você fala, você precisa crescer o seu negócio dentro de uma área que normalmente é muito obscura do desenvolvimento, que é a parte de servidores e é o momento onde você fala, esse negócio tem como ir para frente ou ele vai quebrar. Porque é aqui que está a maior parte do custo a longo prazo do seu projeto, está no servidor e não no desenvolvimento, normalmente. Porque, se não for bem configurado, um servidor pode, vamos dizer assim, quebrar uma empresa na questão de custo, porque as pessoas imaginam que um servidor bem configurado é um servidor, vamos dizer assim, um servidor poderoso é um servidor com mais poder de processamento e nem sempre é isso. É muito, às vezes, de como você planejou ele e da forma que ele está estruturado, que vai te fazer com um servidor de, às vezes, 60 dólares, ser muito mais poderoso do que um de 300, 400 dólares por mês. Porque você pensou na arquitetura e não fez uma coisa que é, vamos dizer assim, sobrecarregada de seguranças que você não necessariamente precisa para o tipo de negócio. Então, cada tipo de servidor para o seu tipo de negócio e não uma coisa genérica. Ah, esse é o melhor servidor do WordPress. Existe isso. É o melhor servidor para o seu negócio. E isso é o que vai fazer a diferença na hora de você economizar dinheiro em um projeto em um WordPress. Serve para outros negócios, a gente vai falar de WordPress aqui, mas todo bom projeto tem também um tempo de desenvolvimento investido no desenvolvimento do servidor. Meu nome é Gustavo Bordoni, eu sou engenheiro de desenvolvimento na Modern Tribe. Tem, aí, aquele negócio que o Chris falou, tem uma vaga para designer na empresa, trabalho remoto de casa e front-end. Ambas vagas estão abertas, é só procurar no Google, Join Tribe. Eu trabalho com desenvolvimento de plugins e eu posso dizer, de dentro da empresa, que os plugins não são feitos por performance. Nenhum deles é. Então, o servidor, o foco da grande maioria dos plugins não é. Então, eu posso dizer que, como o servidor não foi feito, o plugin não foi feito para otimizar para performance, e sim otimizado para funcionalidades. Quanto mais, quanto mais funcionalidades, melhor. Você acaba tendo um plugin que cria muitos problemas para o seu servidor, de N formas que você não sabe ainda. Anotem suas perguntas, porque normalmente acaba sendo no final corrido, então é legal notar as perguntas. Esses são os tópicos que eu vou falar na palestra. Primeiro eu vou falar sobre algumas ferramentas que são importantes na sua trajetória de aprender um pouco sobre como funciona um bom servidor, o seu negócio. Nem sempre é possível que você tenha todas as ferramentas em mãos, mas algumas delas são necessárias para você conseguir chegar em um bom servidor. A estrutura de um bom servidor e alguns casos de uso, como você vai usar uma estrutura aqui ou ali, dependendo do qual o seu negócio, qual o tipo de negócio que você tem. Ambiente de trabalho, o ambiente onde você vai trabalhar tem que ser mais ou menos parecido com o seu ambiente de produção. Não adianta você ter um ambiente local que é completamente diferente do seu ambiente de produção. E se você não tem um ambiente de teste para fazer esses testes, você acaba subindo problemas para a produção, porque você fez o código e o seu PHP local era 5.2, e o seu servidor está no 5.2. Não, você desenvolveu o 5.6 e o seu PHP do servidor era 5.3. Vai ter alguns problemas. Automatização, que é a parte que a gente vai tirar custo de coisas que você teria que colocar uma pessoa para fazer e colocar pessoas para fazer em tarefas manuais repetitivas custa muito dinheiro. Então você automatiza essas coisas. E a parte onde normalmente dá problema, que é monitorar e dar suporte a um servidor. Que só construir um servidor e largar ele num canto, cara, é que nem um caixa de banana. A parada vai estragar. Porque tem um milhão de coisas que mudam e precisam ser atualizadas para que a coisa continue funcionando. Precisa ter alguém que cuida disso. Vamos começar falando sobre as ferramentas, que começa com, para muitas pessoas, o mais temido de todos, o terminal. Que, infelizmente, se você está trabalhando com Windows e quer trabalhar com servidor, você tem que mudar para o Mac ou para o Linux, porque vai te complicar muito a vida. Tem como fazer? Tem. Mas vai te atrasar. Então, ter um bom terminal na sua mão, isso é sempre importante. Aprender. Não ter medo de usar e errar. Claro que você não vai errar no teu cliente. Você até pode errar no teu cliente, mas não testa lá. Porque isso denigra um pouco a tua imagem. Automatização com algumas ferramentas diferentes e por que cada uma delas. O chefe, que é o primeiro lá, o logo está estranho, por causa da cor. O puppet e o ansible. Os três são formas de você automatizar tarefas e criar, vamos dizer assim, arquivos de configuração sem programação, tá? Em um deles você vai chegar e falar assim, tem essas linhas de código aqui que vão executar esses x comandos aqui. Até tem os comandos, mas são coisas mais, vamos dizer assim, você vai escrever arquivos de xml, às vezes um .json, um iml, yml, que vai gerar os comandos para você. A coisa não é tão complexa, por exemplo, quanto é, como você faz, às vezes, em Rub, tem uma, acho que o Capistrano, que você desenvolve a tua ferramenta de automatização do zero e o Python também tem uma que é, não vou lembrar o nome agora, Fabric, que você pode desenvolver. Eu gosto muito do Fabric, mas ele é complicado quando você precisa passar isso para uma pessoa que acabou de entrar na empresa e o cara tem seis meses de experiência na área. Como é que você faz para o cara mexer em uma ferramenta no servidor com isso? Você não tem nenhum padrão, o cara vai mexer no código Python e pode criar problemas. Então, essas são as três ferramentas para automatização que são muito boas. todas elas têm uma versão, vamos dizer assim, paga, que te permite, paga é muito, é bastante caro, assim, mas todas elas são open source, a parte de, assim, tem uma parte open source que você pode colocar no seu próprio servidor e usar, o que facilita para caramba para fazer automatização. E um bom servidor, quando você vai fazer os testes e vai, vamos dizer assim, você tem que virtualizar algumas das coisas que você está trabalhando, algumas das ferramentas, alguns dos pacotes, para que você possa ter um ambiente bem estruturado. O mesmo ambiente local, o mesmo ambiente de teste e o mesmo ambiente de produção, para que você evite incorrer em erros bobos. Tem duas formas que você pode fazer essa virtualização, que pode ser, tem mais formas, mas essas são as duas que são bastante comuns, é o Docker, que vai criar ambientes virtuais e o Vagrant, que vai criar, assim, você pode gerar máquinas virtuais. Você vai ter ambientes virtuais contra máquinas virtuais. E cada um tem uma forma de trabalhar seu lado bom e seu lado ruim. Vou comentar um pouco sobre cada um dos lados ruins mais para frente no slide. E agora, falar um pouco sobre como que o servidor está estruturado por dentro de quais as ferramentas que você pode usar e por que algumas delas não se usam mais e algumas você tem que trocar. Se você tem um servidor configurado com essa ferramenta, se você não sabe o porquê você está usando ela lá dentro, possivelmente você tem que trocar. Se você sabe e tem um, às vezes tem um motivo específico que você usa a ferramenta por causa de uma funcionalidade dela. Se você não sabe qual é essa funcionalidade, provavelmente você pode trocar por uma ferramenta melhor. É o que eu falei no começo da palestra. Normalmente, os plugins de WordPress não são feitos com base em vamos fazer isso ser uma performance esplêndida. Foi feito em vamos colocar mais funcionalidades aqui dentro. como que o usuário vai ter menos problemas para não colocar carga na nossa equipe de suporte e não em como é que a gente faz isso ficar mais rápido. Então, você que faz o servidor ou que faz as otimizações vai ter que cuidar dessa parte. Porque, normalmente, a empresa que construiu não está preocupada com isso a todo momento. É uma preocupação, mas não a principal. O webserver é uma forma, é a conexão entre o teu usuário e a tua aplicação em PHP, que no caso é o WordPress. Existem alguns. O mais conhecido, vamos dizer assim, o mais usado, ainda é o mais usado, o Apache, porque a maioria dos servidores ainda é configurado por padrão em Apache, pela facilidade que o Apache trabalha com o PHP. Mas ele não lida muito bem quando você começa a aumentar a escala de chamadas à aplicação. Ele não lida bem com isso. Ele acaba consumindo muito da tua máquina e ele acaba incorrendo em erros estranhos, às vezes. Então, a gente tem o Nginx, que é a melhor, vamos dizer assim, a melhor solução e ele trabalha muito bem já com o PHP, usando o PHP-FPM, que é um processador de código PHP para dentro do Nginx, que é bem prático, é bem simples de configurar, um pouco mais complicado do que o Apache. Porque o Apache, normalmente, no Linux, você vai rodar um comando e ele já vai estar funcionando. Só não vai estar otimizado ainda. Mas ele vai estar funcionando. O Nginx você tem que meio que encaixar as peças com mais cuidado. E aí vem a parte do PHP, que é a linguagem de processamento, a linguagem de programação que é usada no WordPress. e o que eu estava falando sobre como você vai lidar dentro do Nginx. Você tem duas formas que são possíveis de você passar esses dados para dentro do... como assim, receber o request e processar ele, a refeição. Então, você pode usar o FPM, que é o... o PHP-FPM é o primeiro, que é o padrão. Ou você pode usar, que é, vamos dizer, mais seguro, porque o Hip Hop ainda está em desenvolvimento. Hip Hop do Google, do Facebook. Ele usa uma técnica chamada JIT, que é Just-in-Time Compile. Ele faz o seguinte, ele só vai compilar o teu código PHP se você precisar. Ele só vai ler aquele código se você realmente precisar daquele código. E aí, o que que você acaba fazendo na maioria dos casos? Você pode usar o Hip Hop como a primeira, vamos dizer assim... Porque ele é mais rápido, ele é muito mais rápido do que o PHP-FPM. Nas versões 5.6 do PHP. Nas versões mais novas do PHP, por exemplo, o 7, eles já estão... A velocidade dos dois já estão bem equiparadas. Mas, nem todo mundo pode ter o PHP na última versão. Então, você usa o Hip Hop como a primeira entrada das suas requisições do PHP. E, caso o Hip Hop tiver algum problema, ele cai no FPM. E é uma questão de você... Como é que você garante que esse é um bom servidor? Você garante quando você tem redundância. De N formas. Não é só no... Ah, eu tenho 50 máquinas em 50 países diferentes com disponibilidade o tempo todo. Não. Cada uma dessas máquinas tem que ter redundância dentro dela. De várias formas diferentes. Essa é uma delas. Essa é na camada do Observer. É a redundância dentro da camada do Observer. A gente não fala em nenhuma área de programação que uma coisa tem performance de verdade se não existe cache. Tanto no browser quanto no servidor. Existem alguns tipos de cache. Tem mais do que esses. Mas, esses três são os mais importantes. Objetos em memória. Por exemplo, uma variável que vai ficar salva. Que você não muda muito. Uma variável que você pode salvar em memória. Uma máquina de aplicação, uma máquina de banco e uma máquina de objetos em memória. Você vai salvar isso aí e isso é acessado bastante rápido. Pra acesso, por exemplo, de alguma coisa externa que você tem que compilar todas as vezes. Esse é o tipo de objetos em memória. Tem algumas formas de você fazer isso. Uma delas é o Redis e a outra é o Memcached. Eu, pra mim, eu prefiro o Redis pela compatibilidade que tem alguns plugins que permitem você usar o Redis no WordPress com bastante velocidade. E o Redis acaba sendo mais rápido. E você consegue escalar ele mais fácil do que o PHP FM. Desculpa, o Memcached. O Memcached é caro de escalar algumas vezes, dependendo de como você monta. Você tem que comprar uma máquina com muita memória pra poder escalar ele bem. E o Redis, às vezes, ele fica mais barato de crescer. Você fazer cache das páginas, que seria você guardar o HTML em algum lugar. E você fala assim, esse request aqui, com esse id de usuário aqui, com esse hash de usuário aqui, eu já tenho essa página pronta pra você. Eu não preciso ir no PHP, ir no WordPress, ir no banco de dados, pegar todas as informações e cuspir pra esse usuário. Eu já tenho esse HTML pronto, eu não preciso nem pensar. Eu entrego e acabou. Eu nem toco na minha aplicação. Isso é uma coisa que vai ficar na frente do teu webserver. Ele vai ver, ele vai agir como se fosse o seu webserver e vai entregar esse HTML, sem você ter que passar essa carga pro teu PHP ou pro teu WordPress. E aí, arquivos estáticos que envolvem a parte do browser. Que é você ter cache de JavaScript, de imagens, de pedaços de HTML separados que ficam... E fazer cache dessas coisas de algumas formas. Por exemplo, o Apache é muito ruim pra entregar esses pedaços de arquivo, porque muitas requisições ao mesmo tempo pro Apache, ele não lida bem. Agora, o Endinex lida muito bem com isso. Tanto que o próprio S3 é feito em cima do Endinex de algumas formas. Ele não é só Endinex, ele tem bastante tecnologia em cima, mas, de certa forma, ele usa muito o Endinex pra entrega de dados estáticos. Por exemplo, quando o Netflix teve um problema de entrega... O Netflix é um dos grandes contribuidores do código do Endinex, que é open source. Por quê? Porque pro Netflix isso salva milhões de dólares. Por quê? Porque eles conseguem entregar aqui os estáticos com muito mais velocidade e com muito mais confiabilidade no que eles estão entregando. E aí, o proxy reverso, que é a forma com que você faz com que... Ah, eu tenho essa requisição aqui pra essa URL desse usuário. Eu já tenho essa página salva. E você tem o Varnish, que vai fazer isso pra você. Nem todos os servidores e todas as aplicações vão usar o Varnish. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você tem uma rede social. Vou dar tua empresa ali pequenininha de comunicação interna. Todos os usuários tem que estar logados. Todos os usuários que vão entrar nesse servidor tem que estar logados. Faz sentido você colocar um proxy reverso porque ele não vai fazer cache das páginas se todas as páginas são dinâmicas o tempo todo. É muito mais interessante você investir numa máquina pra fazer cache de objetos em memória em vez de fazer proxy reverso. Porque isso vai te custar menos porque você vai ser muito mais efetivo no tipo de aplicação que você está fazendo. O banco de dados, normalmente, quando você tem problemas num servidor, quando você começa a fazer a tua aplicação, o teu negócio, normalmente é no banco de dados porque você não tem cache na frente da tua aplicação e todos os requests estão indo no banco de dados. E escalar uma máquina com código entre 50 máquinas e todas essas 50 máquinas bateria no mesmo banco, você tem 50 máquinas rodando com um monte de gente carregando todas essas 50 máquinas. E só tem um banco de dados porque escalar um banco de dados exige muito mais perícia do que escalar uma máquina onde... Porque o banco de dados são dados que vão entrar o tempo todo, mudam o tempo todo. O código você muda uma vez por dia ou uma vez por semana. Você consegue colocar esses 50 máquinas fácil. Como é que você escala algo que o cliente muda? Você não tem controle quando que vai mudar. Você precisa ter um pouco mais de inteligência quando você está fazendo isso. Tem algumas formas de você melhorar. Uma delas é usando uma melhor versão do MySQL, no nosso caso o WordPress só o MySQL. Então a gente usa uma melhor versão do MySQL que é o MariaDB. Tem uma galera que está mantendo e tem um código que tem um pouco mais de performance, especialmente para o WordPress. Tem bastante performance, grande performance se você mudar para o MariaDB. Sim, bastante que eu digo assim, suficiente para você querer mudar. E muitas vezes, quando você começa a criar uma rede de muitos usuários, você começa a ter problemas de algumas tabelas, sendo, por exemplo, a tabela de usuários da UPusers. Ela é compartilhada entre todos os sites da sua rede. Você tem dois mil sites, cada um deles tem cem usuários. Todos esses usuários vão estar na mesma tabela. O que você consegue fazer com o HyperDB? Você pega essa tabela e coloca numa máquina separada de banco de dados só para ela. Uma máquina poderosa que vai entregar só as requisições que estão relacionadas a usuários. Ou seja, isso exige que você tenha um staff, uma equipe que saiba fazer toda essa gerência dos... Por exemplo, esse plugin a gente não vai poder usar. Isso é uma coisa. Quando você começa a crescer, alguns plugins você não vai poder usar. Porque ele usa uma técnica que é incompatível com como o seu servidor funciona. E aí, ou você vai ter construído zero ou escolher outro plugin. E o HyperDB é uma solução criada pela própria... Oi? Não, é da própria Automatic, que eles usam no WordPress.com, que é o maior servidor de WordPress do mundo, que tem muitos, muitos, muitos blogs lá. Todos eles compartilham uma única tabela de usuários. Por isso que você consegue, em qualquer WordPress.com, você consegue estar alocado em todos eles. Porque é só uma tabela de usuários. É mantido pela Automatic e eles usam esse plugin para gerenciar as tabelas no WordPress.com. Então, se a pessoa fala assim, Ah, mas o problema do WordPress é que ele conecta muitas vezes no banco. Tá bom. Então, conecta em cinco máquinas diferentes do teu banco. Não uma só, senão ela vai morrer mesmo. Não faz nenhum sentido. Você tem cinquenta máquinas acessando e só tem uma máquina de banco. E máquina de banco normalmente é muito cara. E aí a gente chega numa parte que normalmente dá dor de cabeça. Invadiram o meu servidor. Como é que eu sei... Beleza, resolver o problema normalmente é fácil. Você deleta os usuários que ele criou, restaura o backup. Funcionando. Como é que eu sei que o cara não vai entrar de novo? Se você não tiver log de tudo que está acontecendo no seu servidor, ou seja, um histórico de tudo que aconteceu. Cada request. E aí você vai ter que ter inteligência para saber qual foi o request que conseguiu acesso ao seu servidor. A tua senha de root lá. De SSH. Como que o cara conseguiu acesso? Se você não tem o histórico de tudo que aconteceu, faz sentido. Você nunca vai achar. Você vai remover o cara de lá. Você vai restaurar o backup. Você vai perder um dia nisso. E o seguinte, o cara vai falar assim... Ah, aqui a porta. Entrei de novo. Vai perder mais um dia nisso. Então você mantém o log de tudo. E não é difícil de manter um log de tudo. Só precisa ter cuidado porque o log enche a máquina em uma semana. Depende da quantidade de logs que você está salvando. Mas eles são importantes para que você não faça a tua empresa perder tempo ao longo prazo. Porque às vezes você teve um ataque ontem. Ah, eu não sei como o cara entrou. Ele vai entrar amanhã. Vai resolver. Então é legal você ter um histórico de tudo. Mas ter uma forma de consumir esse log. Uma ferramenta que faz com que você consiga guardar os logs da tua máquina. Vamos dizer assim... E fazer buscas em cima dele. Chama-se... O Elasticsearch. Que é uma ferramenta que... O nome da empresa Elasticsearch. E eles têm uma ferramenta de... Que faz com que você consiga buscar e mostrar todos os logs da tua máquina em uma busca. Vamos dizer assim... Ah, eu quero que você me traga todos os logs que aconteceram no dia tal. Ele tem um select box lá. Que vai te mostrar... Eu quero todos os logs que aconteceram dessa hora até essa hora. Porque eu sei que foi essa noite que aconteceu o problema. Então eu consigo... Diminuir o meu grupo amostral. Para eu poder descobrir aonde que está o meu problema. Aí eu descobri que a requisição que o cara fez foi essa aqui. E foi esse plugin. É assim que as pessoas descobrem falhas de segurança. Muitas vezes descobrem falhas de segurança em plugin. É assim. Acessaram o meu site. Uma empresa foi lá. Fez a auditoria de como o cara entrou. E ele descobriu a falha de segurança. Por exemplo... Na MeioPoint que teve... Vários plugins que tiveram suas falhas de segurança descobertas assim. Por empresas que foram fazer uma auditoria num site que foi invadido. E descobriram a falha de segurança aí. Porque olharam os logs e falaram assim... Ah... Foi nesse plugin aqui que o cara descobriu... Que o cara entrou no meu site. E aí... A coisa certa a fazer é... Reportar para a galera que desenvolve o plugin. Então... Tem uma parte que... Todas as empresas gostam de falar... Ah não... O ambiente de trabalho... De cada um é como cada um quer fazer. Ah... Eu quero usar Mac. Fulaninho usa Linux. O outro vai usar Windows. Não tem padrão. Não. Espera aí. Se o meu Windows tem uma versão do PHP 5.2. Fulaninho no Linux tem o 7. E o cara que está no Mac está no 5.6. Como é que eu garanto que... O que todo mundo desenvolveu não vai dar problema quando subir para... Quando juntar todo esse trabalho em equipe. Lá em produção não vai dar problema. Porque na minha máquina funciona. Na máquina dele funciona. E o servidor que está em uma versão diferente de nós três. Faz sentido isso. O ideal é que você tenha um padrão. E se você tem uma empresa onde... Você tem bastante gente nova. Esse padrão é uma regra. Você não pode ter uma coisa diferente daquilo. Agora, quando você começa... A crescer e ter pessoas mais experientes. Cada uma dessas pessoas pode ter o próprio ambiente. Contanto que ele saiba qual é a diferença de cada um dos ambientes. E desenvolva com aquilo em mente. Não vá usar uma função que não tenha o 5.2. Caso o teu plugin seja de, por exemplo... Compatibilidade com o 5.2. Que é que nem o WordPress. Ele mantém a compatibilidade com o 5.2. Então, para você criar esses ambientes. Que são iguais para todos os teus funcionários. O teu ambiente de testes de segurança. E o teu ambiente de produção. Você vai fazer uma escolha. Ou você vai criar máquinas virtuais em cada um dos computadores. Tanto em Linux, Mac e Windows. Você consegue criar máquinas virtuais. De um Linux. Que é o teu ambiente de produção. Você cria uma máquina virtual. E pronto. Você tem o teu ambiente igualzinho. Ou você vai criar... Você cria máquinas virtuais ou ambientes virtuais. Usando, no caso, que é o que eu gosto de usar. Pelo menor custo que isso tem em uma máquina de um programador. Que nem sempre você pode comprar para todos os seus funcionários um Mac. Mas se você precisa rodar uma máquina virtual em todos eles. Para cada um dos ambientes que ele trabalha. Se ele tiver três projetos diferentes que ele está trabalhando. E ter que rodar três máquinas virtuais. O computador para. Não vai funcionar. O cara não vai conseguir trabalhar. Ele mal consegue abrir o Chrome. A gente vai usar o Ansible para configurar esses ambientes. O Ansible tem comandos já prontos. Você fala assim. Olha, eu quero um ambiente com essas cinquenta ferramentas aqui. E elas vão se conectar com essas configurações aqui. Ele automatiza e padroniza a forma de você configurar partes do servidor. Ou dar comandos. No caso, dar comandos é uma parte mais simples. E no final, esses comandos são para configurar uma parte do servidor. Ou restartar a máquina. Fazer um deploy. E aí, a gente vai usar... É, tá meio estranho ali. Um em cima do outro ali no cantinho. Mas, basicamente é. Naquele canto virtual machine. E aqui, ou máquina virtual. E aqui, ambiente virtual. O Docker, ele trabalha com modos encapsulados em ambientes controlados. Isso significa o seguinte. Em vez de você ter... O que é importante e é um pouco mais técnico. É. Você tem um servidor. Nos dois. Você tem um hostOS. Que no caso, vamos dizer, é o Ubuntu. Tá? Na tua máquina. O Docker, ele tá aqui. Que é mais ou menos o mesmo que o Hypervisor. Que vai fazer toda a garantia de que um ambiente virtual não consegue... Uma máquina virtual não consegue se conectar com a outra. Que garante a integridade de cada uma das máquinas. Tá? Só que aí, você faz o seguinte. Aí você repete um OS aqui. Essa é a carga que a máquina virtual vai criar pra você que você não quer. Você quer eliminar essa parte aqui. Essa parte aqui é o que você garante. É o teu aplicativo. E os binários do teu aplicativo. O que que você faz aqui? Você tira o guestOS e faz o seguinte. Olha. O Docker vai controlar cada um dos ambientes. Ele não vai deixar o ambiente um se comunicar com o outro. Existem formas de fazer eles se comunicarem. Usando a rede interna. A rede de IPs interna no computador. Mas, não é trivial. Então, ele consegue manter a integridade de cada um desses módulos. E aí, aquela decisão. Que... Você vai escolher um servidor baseado no qual é a sua aplicação. Vamos supor. Se eu tenho uma aplicação que eu preciso do Apache. Porque o Apache tem uma funcionalidade. Eu vou usar o LAMP. Que é o Linux, Apache, MariaDB e PHP. Ou eu vou usar o LAMP. Que é Linux, Nginx, MariaDB e PHP. Isso é uma decisão que você vai ter que fazer. De acordo com o teu negócio. Isso vai depender de dinheiro. De como que o seu negócio funciona. Se é um e-commerce. Se é uma rede social. Se é um blog, todo cheio de arquivos estáticos. E a gente tem a parte de automatização. Que é você pegar, por exemplo, o Ansible. E rodar comandos. O mais comum deles. O deploy. Que é o que você faz no FTP de subir o arquivinho X. Lá para a máquina do cliente. Vai fazer o seguinte. Tudo que eu trabalhei nessa semana. Toda sexta-feira de noite. Se tiver aprovado. Tudo que foi aprovado no teste. Sexta-feira de noite vai para a produção. O teu cliente não precisa nem perguntar o que foi feito. Toda sexta-feira. Cara, eu preciso de um deploy para a produção hoje. Não. Nosso deploy é toda sexta-feira. Ou segunda-feira de manhã. Sexta-feira de noite tem a melhor ideia do mundo. Toda segunda de manhã. Você vai lá e faz o deploy do que foi feito na semana passada. Então, é uma tarefa que você poderia fazer. Poderia ter uma pessoa que faz isso toda segunda de manhã. Você vai gastar tempo e dinheiro com isso. Você quer automatizar essa ferramenta. Várias formas de fazer isso. No caso da escala para um blog pessoal. Uma coisa menor. Tem ferramentas que fazem toda a parte de deploy para você. De uma forma assim. Usando o Git. Você sobe o teu código no GitHub. E toda vez que você faz uma mudança. Ele pega essa mudança e coloca no teu servidor. Essas são duas ferramentas que permitem que você faça o deploy. Mais fácil. Conecta ele com o teu GitHub. Conecta ele com o servidor. Qualquer alteração que for feita no teu GitHub. Vai entrar no teu servidor. Sem você precisar tocar no servidor. Depois da configuração. E aí são as tarefas. Eu gosto bastante de usar para tarefas como. Por exemplo. Limpa o cache. Remove da memória os objetos que tem mais de uma semana. Usando esse DevOps. Porque ele usa o Ansible. Ou seja. Eu consigo pegar todas as automatizações que eu já tinha criado. Colocar nele. E falar. Roda essas tarefas aqui. Essa tarefa você vai rodar de 5 em 5 dias. Essa aqui você vai rodar se essa variável for verdadeira. E ele conecta no servidor. Verifica as variáveis. E roda a coisa para você. Você não precisa ter uma máquina só para fazer a automatização. Ele já é essa máquina. Ele já tem regras que você consegue criar. Todo dia. De 3 em 3 horas. Ou da forma que você quiser. Evitando que você tenha que ter uma pessoa. Que saiba. Bastante de servidor. Na tua empresa. Para criar. O Ansible. Ele tem. As tarefas. E a configuração de pacotes. Dentro dessa Ansible Galax. Que é. Todas as coisas que foram criadas. Para Ansible. Que as pessoas querem compartilhar. Estão aqui. Tem bastante. Módulos. E tarefas. Já prontas. Para você. Automatizar. O seu servidor. E aí. Vem a parte. Que normalmente. Dá problema. Para. Empresas menores. É. Eu não tenho ninguém. Para monitorar. Meu servidor. E aí. Acaba entrando. Muito. No. Você vai confiar. Uma pessoa que não entende. Na tua empresa. Ou você vai. Delegar. E pagar um pouco mais caro. Para uma empresa. Realizar essa tarefa. Para você. Tem algumas. Ferramentas. Que permitem. Que você monitore. É. Vamos dizer assim. O estado. Do seu servidor. Se ele está online. Ou fazer um fluxo de negócio. Por exemplo. Tanto faz. Vamos dizer assim. O meu site está online. Mas o meu carrinho de compra. Não está funcionando. Esse é o fluxo. De venda. Se você não consegue garantir. O fluxo de venda. Não faz nenhum sentido. Você falar que o seu site está online. Então. Ambas. Essas ferramentas aqui. Elas conseguem garantir. Um fluxo. Você consegue assim. Olha. Faz com que o robô. Entre nessa página. Clique nesse botão. Preencha esse formulário. Com essas informações aqui. Faça. Adno. Coloque no carrinho. Esses quatro. Esses quatro produtos aqui. E faça a compra. Com esse cartão de crédito aqui. Todo dia. Ou a cada seis horas. A cada duas horas. Ou seja. Quando isso não. Não for possível de fazer. Me avisa. Eu quero saber. Que meu fluxo de venda. Que é o que me dá dinheiro. No e-commerce. Não está funcionando mais. Você precisa. De monitoramento. Dentro. Do seu banco de dados. Para saber. Se o seu banco de dados. Está online. Quanto que ele está usando. De memória. Da tua. Máquina. Se a máquina está cheia. Se a CPU. Está em 100%. Ou não. Essas são duas ferramentas. Que você. Pode usar. O Tower. Ele é ligado. Ao Ansible. Mas ele faz essa parte. Para você. É bastante caro. E o New Relic. É um pouco mais barato. Mas tem. Para grandes escalas. É. E permite. Com que você garanta. Toda a integridade. De todas as partes. Do seu servidor. Você instala lá. O New Relic. Rapidinho. Essa parte é de graça. E ele faz. O monitoramento. Todo. Do MySQL. Do PHP. De quanto CPU. Que a máquina está usando. E você consegue garantir. A integridade. de cada uma das partes. Em considerações finais. Que. Para mim. Foi uma parte. Que eu. Demorei a. Pensar. Dessa palestra. Muitas vezes. Eu fico. É. Em dúvida. Se a pessoa deve. Tentar construir. Um servidor do zero. Comprar um servidor. Compartilhado. Ou realmente. Investir. Bastante dinheiro. Em um servidor. É. Com monitoramento. Profissional. Essas são. Três. Empresas. Que permitem. Você fazer. O teu servidor. Usando as técnicas. E ferramentas. Que eu. Apresentei hoje. Tá. Amazon. WS. Que. Permite. Servidores. Muito. É. Complexos. Sofisticados. A Linode. E a DigitalOcean. Que tem a mesma faixa de preço. Mas são muito mais simples. De configurar. Eu. Prefiro a Linode. Por uma questão de. API interna. Mas a documentação. Da DigitalOcean. De 10 a 0. Em qualquer documentação. Muito. Muito completa. Comunidade que eles criaram. Em volta da. De toda. A. Os servidores deles. É. Bastante. Vamos dizer assim. Pesa bastante. Na decisão. E aí. Eu tô mostrando aqui. Duas. Vamos dizer assim. Dois servidores. De verdade. Esse é o preço. De um. De um servidor. De verdade. Se o teu negócio. Tá crescendo. E você tá tendo problemas. Com o teu servidor. É isso. Que você tem que tá pagando. Mais ou menos. Por mês. Pra isso parar de acontecer. Fora. A questão de. De plugin. Aplicação. Essa parte. A gente vai pensar. Que você já tá fazendo. E continua caindo. Você tem que investir. Mais ou menos. Isso aqui. Pra coisa. Não tô falando. Pra vocês investirem. Com nenhum desses dois. Não. Eu peguei. Tem um. 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 Tem um. 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 E. que não tem noção de código te ajudando. É alguém que tem noção do que está fazendo. Isso é um suporte de verdade. Tem um preço, mas vem com a qualidade de um servidor todo, ambos são preparados para o WordPress. Dúvidas? Aqui, lá. Calma aí. Começando lá. Fala aí. Boa tarde. Bom dia ainda. Bom dia. Me chamo Tayan. Atualmente, eu trabalho com uma grande empresa de telecom aqui dentro do Brasil e a gente trabalha mais voltado para a produção. A gente trabalha até uma aplicação meio que obsoleta, mas eu vejo que o problema em si o foco aqui para grandes ferramentas com acesso pesadíssimo o dia inteiro. Isso é uma preocupação interna que a gente vive o dia inteiro. E, no caso, o que você comentou no início da palestra sobre o desenvolvimento de plugins, de não estar pensando o reflexo que isso vai ter anos, meses depois, onde a sua aplicação já vai estar num nível de consumo bem alto, o que a gente poderia estar tentando levar para dentro das equipes de dev, tentar doutrinar de alguma maneira para essas equipes terem esse pensamento fora da caixa. Eu sei que você é desenvolvedor, então, assim, você não pensa só na questão do servidor, mas você tem essa visão. Então, assim, acho que essa visão seria importante disseminar entre todos, mas a gente sabe que isso é uma utopia. Então, vamos colocar da seguinte forma. A importância de doutrinar as pessoas que estão à sua volta é, vamos supor, no WordCamp, em locais dessa forma que a gente está aqui todo mundo junto. Existe uma coisa que é importante ser colocada e é o seguinte, o WordPress tem padrões. Já existem empresas grandes que começaram a levar a coisa para o lado de, olha só, a gente precisa fazer isso ter performance. Vou dar um exemplo. Tem algumas dessas, vamos dizer assim, dessas buscas no banco de dados que são bastante pesadas. Existe uma solução pela TenUp, que é uma das empresas autorizadas VIP do WordPress.com, que faz com que todos esses SQLs, padrões do WordPress que já existem, ficarem muito mais rápidos, porque eles usam uma estrutura de busca nova, nova, entre aspas. Eles usam uma tecnologia de busca que não usa mais o MySQL. Ele remove o MySQL da operação de busca de, por exemplo, de posts. É preciso saber quais são as ferramentas que vão te entregar. O nome dessa ferramenta é Elastic Press. Ele faz com que ele remove da equação remove da equação ou uma SQL para algumas buscas que você precisa fazer. Isso resolve muitos dos problemas que algumas dessas empresas que desenvolvem plugins, você não tem controle sobre elas. Esse é o problema. E boa parte dessas empresas não tem como a gente entrar em contato porque o cara desenvolveu o plugin e nunca mais deu suporte para aquele plugin. Então, você precisa ter uma ferramenta. Por isso do servidor ser tão importante, porque isso é uma coisa que você instala no nível do servidor, que é onde você tem total controle. Às vezes, você precisa se doutrinar em garantir que você está procurando um servidor de plugins bons e garantir que o teu servidor está fazendo o máximo que ele pode. Ou, no caso, por exemplo, usando um Elastic Press, já resolveria o problema de plugins lentos no banco de dados. Ali, Bordão. Eu tenho uma pergunta para fazer. Qual é o nome? Vinícius. Eu queria saber se o servidor LocalWeb é um bom servidor. Oi. Tudo bem? Você está me olhando certo? Então, peraí. Calma, calma. Eu acredito que todo mundo aqui tem mais ou menos a resposta na cabeça. Por isso que eu fiz essa pergunta. Porque eu quero puxar para uma outra coisa que acho que foi em 2013, no Nordicamp São Paulo, o Bordone deu um workshop, uma coisa, acho que era isso, de Amazon Web Service. Na época, não tinha o DigitalOcean e a gente debatia muito isso. Tinha a questão do custo, a pessoa tinha que saber muito mexer e o DigitalOcean e a outra solução vieram para melhorar. Nesse cenário, hoje, o que para uma pessoa que, na verdade, está desesperada porque estava em uma local web da vida e quer começar a ter um servidor, mas sem tomar susto com aquelas contas que fazem os dólares subirem do seu cartão de crédito na Amazon e tudo. O que você recomenda para cada projeto? Normalmente, a Amazon, ela te dá muita flexibilidade. Só que o problema da flexibilidade é o seguinte, você pode ter algumas surpresas meio loucas. Se um bot bater no teu servidor e bater no teu S3 e fizer 50 requisições em dois dias, e você só vê depois que ele fez as requisições e transferir um tera do teu servidor, você vai pagar um tera de transferência. Vai sair caro. Porque não é barato. esse é o problema da Amazon. Se você tem uma coisa mais controlada como a Linode, que permite você fazer quase tudo, quase tudo no nível mais, vamos dizer assim, mais blog, coisas menores um pouco, se você é grande e você está preocupado com alguns dólares a mais ou a menos no cartão, você está com outro problema. É um problema de ver o valor nas coisas. Mas, se você é pequeno e não tem noção de quanto que pode ficar tua conta na Amazon, usar um Linode ou um DigitalOcean para montar o teu servidor tem o seu valor. Ou você usar esses caras aqui, não esses específicos, mas servidores que são preparados e tem um suporte técnico de alto nível para te atender. Ele vai te dar uma conta certa, você vai pagar isso por mês e eu vou te entregar isso aqui. Você não tem surpresa todo mês. Às vezes, há algum tempo atrás, teve contas de 2 mil, 3 mil dólares na Amazon de um servidor que normalmente custava 250 dólares. De onde que sai esse dinheiro? Então, isso que é complicado. Usar um servidor desses aqui, se a coisa começar a ficar complicada, você vai receber um e-mail de ele falando olha só, tem alguma coisa ruim no teu servidor. A gente consertou, mas a gente precisa entrar em contato com você, sentar com a equipe de desenvolvimento e resolver esse problema. Mais uma pergunta aqui, Bordani. Oi, bom dia. Meu nome é Paolo. Na mesma onda da pergunta anterior, eu digo, como é cliente, como é pequeno que está começando no e-commerce com o e-commerce, por exemplo. Ainda vale estar compartilhado ou não tem chance? já que você falou que era encaixado na pergunta que ele tinha ali, eu vou pegar o que ele começou falando sobre o LocalWeb. Eu não tenho nenhum problema com você começar o teu negócio numa empresa que te entrega um serviço. O serviço que eles estão querendo te entregar é uma hospedagem compartilhada por R$28. Esse é o valor que você está disposto a pagar pelo local onde está todo o teu negócio que te gera, vamos dar um exemplo, R$5.000 por mês. Está disposto a pagar pelo único lugar onde tem tudo, toda a tua renda, R$28. Então, assim, eu te digo, existem planos mais entre esse aqui, que é o profissional, e o grid, que é o de R$28. que tem mais ou menos na casa dos R$60. A Media Temple tem um muito bom, eles têm um ótimo serviço. A Media Temple é uma empresa... Eu vou botar no Twitter o local onde avalia as hospedagens, e você pode pegar lá em vários com preços bem mais baixos, toda uma gama de preços bem alta. Só vai ter que ver... Os reviews não são feitos por uma pessoa, são reviews feitos pelo Twitter, de acordo com as emoções das pessoas no Twitter. Se as pessoas tweetam ou falam nas redes sociais ruim de uma rede social, a nota da hospedagem cai. Então, isso garante que... As pessoas estão reclamando... Imagina, se você põe, por exemplo, algumas empresas brasileiras de hospedagem, o que vai acontecer? Está todo mundo, toda hora, reclamando no Twitter. A nota dos caís vai ficar lá embaixo. Por que eu peguei esses dois? Porque no Twitter, nas redes sociais, só tem gente falando bem dessas empresas. e por isso que elas estão... Elas entraram aqui, não porque eu não uso nenhuma das duas, mas como eu gosto de poder criar, eu uso a Linode para poder usar como um ambiente de teste. Última pergunta lá. Fala, Bordoni. Parabéns pela palestra, vários insights bacanas. só queria pedir para você falar sobre a partir de que momento a nível de acesso as pessoas começam a se preocupar com a escala. Eu conheço um pouco da sua carreira, sei que você já passou por alguns desafios. E se você tiver, se quiser também compartilhar um desses desafios e que escala de problema estava e, enfim, essa vontade. então eu vou colocar um exemplo. Quanto tempo a gente tem? Nada. Tá, então vou bem rápido. Prometo. Tá devendo. Desculpa. Pago uma cerveja. Então, oi. Aí é o seguinte, vamos colocar da seguinte forma. Eu acho que um bom exemplo foi o seguinte. Tinha um momento numa das empresas que eu e ele já trabalhamos, então ele puxou esse assunto. Existia um cliente que tinha um problema que vinha todo a conta, vamos botar em, vamos dizer, a conta vinha 5X. X é o que vocês quiserem, tá? Não vou dizer valores. 5X na Amazon. Depois que foi trocada o ambiente, caiu para um quarto de X. Pelo seguinte, a coisa foi bem planejada, levou três meses para fazer o projeto inicial. custou uma grana inicial. Não sei quanto custou o projeto. Eu só trabalhei em desenvolvimento, mas foi caro. Uma grande empresa de mídia, de notícias no Brasil. O que aconteceu? No momento que a gente migrou para esse novo servidor, que tinha um quarto do poder de processamento daquele outro, do grande, a gente diminuiu o custo muito. Então, assim, você usar a tua experiência em cima de usar uma Amazon, por exemplo, que te permite muita flexibilidade, se você tem uma equipe que sabe o que está fazendo, você consegue fazer com que a Amazon, com o servidor de, às vezes, menos do que esses aqui, faça muito mais do que esses aqui. Porque aqui está o preço dos caras, o preço do suporte dos caras, o preço da equipe toda que montou isso. Se você souber e tiver uma equipe interna para fazer isso, às vezes, o custo abaixa muito, muito mais que uma coisa muito simples. e qual o momento de transição de uma, por exemplo, de um e-commerce na vida para sair de uma hospedagem de 60 dólares para uma de 280 por mês é o seguinte, eu posso pagar pelo servidor maior com folga? Posso. Eu vou deixar de sair um final de semana com esse dinheiro ou vou deixar de sair com a minha família um final de semana? Sim. Mas vai me dar segurança de que uma vez por semana eu vou ter que entrar em contato com o suporte deles? Antigamente, eu entrava todos os dias em contato com o suporte deles reclamando. Agora, eu entro uma vez por semana para falar obrigado pela salvação que vocês me deram. Eu pago só 280 dólares por isso. A tua tranquilidade tem um custo. Qual o momento? O momento que você tem dinheiro para fazer. Se você tem dinheiro, teu negócio mas não está caindo ainda. Não. Não espera cair. Se cair, você perde a confiança do teu cliente. Então, o mais importante é você ter espaço para trabalhar com uma coisa mais profissional, muda para mais profissional. Não espera ter problema. Esse, eu acho que é o momento de transição quando é confortável. É isso, galera. É isso, galera. É isso, galera.